Fala aí galerinha, me chamo Matheus, se você tá nesse vídeo aí, tá cansado de ficar pagando lista de IPTV ou tá querendo desbloquear diversos canais aí no seu TV Box, na sua TV Smart, tá bom? Que umas paradas melhor pra você ver, tá? Hoje eu vim falar de um produto aí, de um aplicativo que eu tô utilizando há mais de um ano, tá? Eu já usei várias listas de IPTV, pagava R$60, R$70 com lista de IPTV e era uma coisa chata, que às vezes você tinha que pegar um aplicativo, pegar a lista de IPTV fazer aquela configuração e tal, aí daqui a pouco a tua lista ficava chata, ficava ruim daqui um mês, um mês e meio, ou aquele aplicativo já tava um aplicativo já cansado, você tinha que trocar o aplicativo eu tô utilizando há mais de um ano o Gold Card TV, um aplicativo muito bom, tem mais de 120 mil conteúdos e o bom deles, ele tem tantos filmes e séries, tá? gravado, que fica ali dentro, fora os canais abertos, canais fechados saiu um filme, uma série na Netflix, na Amazon, na Globoplay, passa um dia, um dia e meio no máximo já tá ali dentro do Gold Card TV pra você tá vendo em qualquer momento, tá? e ele não tem delay, ele não tem delay, não tem travamento, por quê? porque o sistema dele é um P2P, vou deixar o link do site oficial do Gold Card TV aqui abaixo, tá? o sistema sendo um P2P, cada pessoa que tá utilizando ali, por exemplo, você vai ter o seu aplicativo você vai ter o seu próprio servidor, ele não vai ter travamento, tá? ele não paga mensalidade nenhuma, você não vai pagar nenhuma mensalidade ele é bem tranquilo, bem show de bola e vale muito a pena e dentro dele lá também tem uns videozinhos de como você vai instalar, por exemplo, na sua TV Smart no seu TV Box, no seu computador, seu celular Android ou iPhone, lá ensina tudo direitinho eu venho utilizando ele há muito tempo e tenho gostado muito eu já usei muito aplicativo que não era bom, que não valia a pena tinha certos aplicativos aí que poderiam até danificar o seu aparelho, tá? e outra dica também, se você for baixar o Gold Card TV, for querer ter o Gold Card TV só pegue ele, só baixe ele pelo site oficial, que é o link que eu deixei aqui abaixo porque dentro de um grupo fechado que eu tô de Facebook teve mais de uma pessoa que foram querer pegar ele por um site que não era um site oficial e elas não sabiam que não era um site oficial pegaram o vírus, danificaram o TV Box porque era vírus pesado foi complicado para elas instalar, reinstalar todo o sistema do TV Box e tal então, se você tá querendo aí botar tudo no seu celular, computador, tablet, TV Box, TV Smart só pega pelo site oficial, o link tá aqui abaixo, é do site oficial, tá? espero poder ter te ajudado aí e tamo junto, tchau, tchau